Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Receitas da Paula. E hoje eu vou fazer uma receita, gente, que é um curiga. Ela é ótima, gostosa e faz sucesso. Como quase todas. Mas é sério. Vamos lá. Quando você tem assim umas bananas, são muitas bananas aníquias que você compra e rapidamente elas vão ficando pretinhas, né? Aí você diz, ah, o que fazer com essas bananas? Nossa, gente, são as melhores bananas para fazer um creme de banana com doce de banana. Eu vou fazer para vocês, vocês vão ver como é facinho de fazer. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, dá um joinha e aperta o sininho para quando chegar a Receitas da Paula, vocês receberem. Agora eu vou passar para vocês os ingredientes desse creme, gente, que é maravilhoso. Vamos lá? Para essa receita, nós vamos utilizar três bananas, as mais maduras que tiver na sua friteira, tá? Vamos primeiro fazer o docinho, né? Depois nós vamos para o creme. Então, três bananinhas. Nós vamos bater essas três bananas no liquidificador. E aí, já mostro o processo, nós vamos fazer esse doce. Pessoal, você bate a banana um minutinho só, ó. Não precisa de água, de leite, não. Só tenha cuidado com o seu liquidificador, né? Dá uma mexidinha. Aqui eu já liguei a panela. Você vai colocar uma xícara de açúcar, equivalendo a 250 ml, né? 250 gramas, né? De açúcar. E aqui eu vou mexer até esse açúcar derreter. A banana, se você não quiser bater no liquidificador, você pode também amassar. Eu já fiz o teste amassando e eu preferi fazer ela batida no liquidificador. Ou no lixe, se você preferir. Pessoal, quando chegar nesse ponto aqui, você abaixa o fogo. Porque o açúcar já derreteu todo, ó. Você mexeu bem. E aí você vai colocar as bananas que você bateu no liquidificador. Agora aqui você vai mexer bem. Aqui ela vai ficar uma calda bem bonita. Pessoal, esse é o ponto. Você passa assim, ó. Passa um risco. E ele esteja nessa cor bonita aqui, ó. Um caramelo. Aqui já dá no ponto. Aqui você pode, ó, desligar. E deixar ele esfriar um pouco pra colocar em cima do creme que nós vamos fazer agora. Vamos deixar ele lá reservado. E daqui a pouco a gente coloca no creme. O nosso docinho de banana está ali pronto. Agora nós vamos para o creme. Nós vamos pegar meia xícara de leite integral. Aqui eu tenho duas colheres de sopa bem cheia de amido de milho. Que dá em torno de 40 gramas, tá? Eu já pesei. O que você vai dissolver? Eu vou deixar a descrição dos produtos aqui na receita, tá, pessoal? É focinho. Nós vamos colocar na panela uma xícara de leite bem cheia, que tá... Essa xícara aqui é 250 ml de leite bem pesado. Vamos colocar um leite condensado, uma caixinha de leite condensado ou uma latinha. Não sei o que você tem na sua casa, né? Usa o que você tem na sua casa. Olha, esse doce é de Deus, viu? Esse creminho com esse docinho de banana. Simples, gostoso, mas mal sucesso. Pode fazer que a receita é garantida e você vai receber muitos elogios. Aí você vai colocar uma... Uma caixinha de creme de leite, tá? Com soro e tudo. Uma colher de margarina. A marca que você preferir. E o amido de milho dissolvido. Por último, antes de desligar, nós vamos colocar duas colheres de gelatina em colônia. Então vamos lá para o preparo. Eu já vou mostrando para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aqui já tá ficando um creminho, ó, consistente, né? Mais um pouquinho. Nesse ponto, vocês colocam a gelatina, a gelatina, né? E aqui vocês vão baixar o forro, mas uns três minutinhos que já tá bom. Aí já podem ir pra um refratário. Já tá prontinho aqui, hein, nosso creminho, ó. Ai, tá. O cheirinho bom, gente. Pensem. O que o cheirinho bom tá aqui? O que você vai fazer agora aqui? Você vai deixar ele esfriar um pouquinho, né? Quando ele esfriar um pouco, você vai colocar um filme de PVC, levar à geladeira, deixa lá umas duas horinhas. Depois de duas horas, você vem com aquele docinho de banana que nós fizemos, coloca nele e depois deixa de um dia pro outro. Ou depois, se fizer no mesmo dia pra um almoço, na hora do almoço você serve e já vai tá prontinho. Então, vamos esperar esfriar, né? E eu já mostro pra você o resultado. Esse aqui é o resultado do nosso creme, né? Que ficou descansando, né? Aqui um pouquinho pra formar bolinhas de ar. Vamos colocar aqui essa caldinha. Olha que maravilha. E aí, vamos levar novamente de geladeira pra ela endurecer. Gente, esse doce é demais. E aí, vamos lá. Agora a gente vai descansar na geladeira e depois é só servir. Vou cortar mais um pedacinho pra vocês verem aqui, ó. Coloquei aqui uma porção de mãe, sabe? Uma porção de mãe que é que o menino engorde. Olha só. Que beleza. Agora vamos experimentar, né? Vamos fazer esse sacrifício. Muito bom. Gente, esse doce... Não dá pra ficar numa garrafada só. Uma colherzinha só. Ele é tão bom. O creminho com a banana é tudo de bom. E pensar que isso foi de bananas que você, talvez, fosse jogar fora porque achava que não tava boa. Então, ó. É uma ótima sobremesa. Pra fazer o final de semana. Agora, na quarentena, né? Fique em casa. Estamos fazendo assim. Não tem mais o dia certo. Não tem mais o final de semana pra fazer um docinho, um bolo. Então, façam. Vocês vão ver que maravilha. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Aguardo vocês na próxima receita. Tem aqui, ó. No caso, tá saindo mais algumas receitas. Que já acabou de sair quentinha do forninho. Já direto pro canal Receitas da Paula. E que Deus abençoe a todos vocês. Muita saúde e paz pra todos vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo.